Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente, a atmosfera é incomparável, a torcida tá presente. É isso aí galera, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo de hoje, trazendo Havaí e Goiás diretamente do estádio ressacada né galera. Então já chega deixando o like, se inscrevam no canal, fortalecendo, comente né, e compartilhe com os amigos, beleza galera? Fico aí com a Gameplay, tamo junto, falou! Daniel Guedes Giovani Augusto Mateu pro gol! 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 Júnior, Casagrande, começa a quente a parada aqui Júnior! É, exatamente Luiz, nessa situação né, saindo desvantagem. É, a gente vai ver agora Luiz, né, a maturidade, vai você! A bola é boa! A bola é boa! Giovani Augusto, adiantando, a bola é boa! Giovani Augusto, adiantando, a bola é boa! Conseguiu trabalhar bem! Conseguiu trabalhar bem! Marquinhos, bola tocada na esquerda, tentou aprofundar, a bola é boa! Mais uma bola longa! Tira dali! Daniel Guedes se mandou pela direita! Maicon, toca mais a frente! Chega rasgando o tirão! A pita! Fim de papo no primeiro tempo! Pô, não fez um primeiro tempo ruim, mas atacou pouco, foi mais no contra-ataque, ele foi mais envolvido que o contrário. Agora, se ele definir o jogar assim, ele vai esperar um pouco, ele não vai mudar no intervalo e vai esperar uns 15 minutos ainda. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo! Comecinho do segundo tempo para você! Bola tocada! Daniel Guedes! Dá um chutão lá para o ataque! Dá uma espalada, mas conseguiu tirar o perigo! Bola! Que toque! Bateu! Entrou! Gol! Empata o jogo! E o gol é muito bonito, a conclusão é perfeita, agora os dois zagueiros falham e falham feio no lance. Pega muito bem de chapa no alto, faz um belíssimo gol. Um chutão lá para o ataque. E o pé esquerdo tirou dali Tem uma rifada de bola Tentou a jogada Falta sobre ele, futebol na Globo Aqui a emoção Casas Bahia Tem de tudo pra você De fraldas a pneus Errou o passe Vai distribuindo o jogo Pode clarear pro chute Foi pro chão É falta nele E vai ter cartão amarelo E vai ter cartão amarelo Chocando lá para o atalho. Pé direito. E olha, o Cartola FC está no ar, hein? E cheio de novidades. Com a nova interface, mais fácil de jogar pelo celular. E agora você pode ser cartoleiro pró e concorrer a prêmios em cada rodada do Brasileirão. Acesse o cartolafc.com.br e monte o seu time. Ele botou na esquerda, a bola é boa. Recoloca a bola em jogo. É isso aí, galera. Havaí, Goiás, 1x1. Obrigado por assistir. Compartilha, deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Falou!